Oi, meu nome é Heloísa, essa é a Lara, a Ana Júlia, o Leonardo e a Vitória. O nosso trabalho é sobre como prevenir a violência com a professora Roseli, representamos o sexto virar a escola e a Fernanda D'Aura. Escolhemos esse tema por meio de uma votação junto com a professora Roseli e os alunos. Nós achamos muito importante abordar esse assunto porque acontece muito nas escolas. O objetivo desse trabalho é prevenir a violência por conta que o índice de violência tem aumentado muito. Botando um pouquinho no que a Ana Júlia falou, a Vinci não escolheu nem o suicídio nem o bullying porque a violência escolar já abordaria tudo isso de uma vez só. Tanto que em alguns meses a Escola Raul Brasil sofreu um atentado de um aluno que estudava lá. Por isso achamos tão importante falar de um trabalho que aborda e previne a violência.